Esse é um dos vídeos mais interessantes sobre ovos, com muita informação, curiosidades e dicas. Inclusive, dicas do médico cardiologista e nutrólogo Dr. Lair Ribeiro. Se eu fosse você, eu ficaria aí até o final. Vale a pena assistir! Considerado um dos grandes vilões da alimentação, sendo até banido das recomendações de agências mundiais de saúde por um longo período, devido a sua alta concentração de colesterol, o ovo hoje reconquista sua posição na cadeia alimentar, superando, por meio dos seus benefícios encontrados em cada um de seus componentes, todos os questionamentos que reduziam sua importância para a qualidade de vida e manutenção da saúde. Ao contrário do que foi pregado equivocadamente no passado, pesquisas científicas atualmente redescobrem e reafirmam as vantagens do consumo desse poderoso alimento. Apontado como prejudicial e causador de doenças cardiovasculares, o ovo hoje é conhecido como o importante aliado na sua prevenção, com propriedades benéficas contra muitas patologias. Diabetes, doenças oculares, síndrome metabólica, somam-se a uma extensa lista de doenças que podem ser evitadas com a simples inclusão do ovo à dieta, ingerido a qualquer momento do dia, sem nenhum tipo de restrição de consumo. O estudioso médico cardiologista e nutrólogo doutor Lair Ribeiro, que é um dos maiores entendedores do assunto, escreveu um artigo científico de revisão sobre o ovo. Artigo científico com sete páginas e dezenas de referências faz do doutor Lair Ribeiro um dos principais estudiosos e entendedores do assunto. Como descobrir se o ovo está bom para o consumo, se está estragado ou podre? Vamos ver essa dica do doutor Lair Ribeiro. Você põe a água fervendo, coloca o ovo, ele tem que ficar lá no fundo, deitado. É o ovo fresco, ele fica no fundo deitado. O ovo não tão fresco, ele fica no fundo em pé. O ovo que boiaça tem que jogar fora. É muito simples, ele tem que ir lá para o fundo. Então você coloca ele, ele vai lá para o fundo. Você cozinha sete minutos. Por que sete minutos? Porque você tem que matar as salmonelas, caso exista lá. Senão você pode terminar no hospital comendo ovo cru. E você, passou de sete minutos, você começa a desnaturar. Porque aí os aminoácidos começam a desintegrar as vitaminas. Então o ideal é sete minutos. Nem mais, nem menos. Depois que a água está fervendo. Tá bom? Se você for fritar o ovo, se você fritar ele, por exemplo, em canola, vai aumentar o colesterol. Batatinha fritada em canola também aumenta o colesterol. Mandioquinha fritada em canola também aumenta o colesterol. Aí já não tem nada a ver com a batatinha, nem com a mandioquinha, nem com o ovo. Tem a ver com a fritura em canola. Também usando a lanterna do celular essa, aposto que muita gente não sabe. Aliás, essa eu aprendi em uma das aulas do doutor Lair Ribeiro. Pega a lanterna do celular, coloca bem na ponta mais aguda do ovo. Ele vai meio que acender, tá vendo? Parecendo um abajur. Ó, brilhou, acendeu. Você pode perceber que ele tá... Tá aquele brilho limpo, ok? Vou pegar outro aqui pra mostrar a mesma coisa pra vocês. Olha lá, ó. Ele está bom também. Tá vendo? Tá pegando bonitinho aí, gente? Sim. Agora, esse aqui ou tá podre ou tá querendo começar a estragar. Ó, olha lá. Você percebeu que ele tá mais escuro? Você percebeu, né? Olha aqui. Ele tá mais escuro. Ó, a parte de baixo aqui não está tão limpo, né? Tão claro como esse aqui. Meu Deus. Gê, você vai falar pra turma agora, hein? Nossa. Cheira. Tá podre mesmo. Tá fedendo. Tá fedendo, tá estragado, né? E pra fechar o vídeo, vamos ver a forma curiosa com que esse rapaz tira o ovo cozido da casca. Obrigado por assistir o vídeo. Se você quer ver mais vídeos como esse, compartilhe, deixe o seu like. Ah, o site do doutor Lair Ribeiro com um artigo sobre o ovo estão na descrição. Na descrição também todas as nossas redes sociais. Eu sou o Ricardo Grum, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E muita, mas muita saúde pra você. Quantas pessoas não se beneficiaram do ovo, que é um alimento barato, extremamente nutritivo, porque alguém falou algum dia na faculdade de medicina pra alguém que o ovo fazia mal. E isso pegou. E virou mito na medicina. É o mito do ovo. É o mito do ovo, que é um alimento barato, extremamente nutritivo,